Música Que alegria poder chegar mais uma vez até a sua casa e encontrar as portas do seu coração abertas Quando falo as portas do seu coração desejo que a paz de Cristo inunde a sua vida a cada dia Como é bom nos encontrarmos em Deus e saber que somos uma grande família Nos unimos através da oração A oração que move e que une tantos corações O Papa Francisco nos convida a orar pela paz mundial De modo particular nós rezamos pelo Oriente Médio Mas nós temos que sermos instrumentos da paz dentro das nossas casas Em nossas paróquias Em nossas comunidades Nas comunidades de vida Nos grupos de oração Nós queremos ser esses instrumentos da paz do Senhor Quero convidar você a não rezar somente pela sua intenção Mas a ir mais longe A permitir que o Espírito de Deus Deus nos une a cada vez mais através da oração Por isso é muito bom nos acolhermos Eu encontro acolhida na sua casa todos os dias E que bom poder chegar na sua casa todos os dias Através da telinha dessa TV Que bom poder chegar na sua casa todos os dias E rezar com você E rezar pela sua família Lembro que você também pode baixar esse programa Assistir esse programa no Youtube Só é você acessar lá Pernas Vídeos Está lá no Youtube Você pode assistir o programa E pode compartilhar também nas redes sociais É um jeito de semearmos a paz É um jeito de levarmos as coisas de Deus Através dos meios de comunicação Vamos ser esse microfone de Deus Para os outros Para as pessoas Vamos ser esse canal da ternura de Deus Para as pessoas que nós encontrarmos o dia de hoje Você poderia dizer para mim Mas Padre Eu estou cabisbaixo Eu estou com medo Eu estou angustiado Lance fora esse medo É hora de nos encorajarmos É hora de confiar mais e mais Na graça de Deus Não fique preso ao seu medo Já estou começando a proclamar isso para a sua vida Deus entra nesse instante na sua casa Te libertando de todo medo De tudo aquilo que te oprime Deus entra na sua vida nesse instante Através desse programa Para proclamar e dizer para você Coragem Sou eu Não tenhais medo E quero acolher com alegria o Renato Mais uma vez aqui no programa Muito obrigado querido Padre Como sempre uma grande alegria E que tenhamos uma sexta-feira muito abençoada É verdade Nós estamos aqui para rezar E para pedir essa paz Para todo o nosso final de semana Não esqueça de colocar o seu copo com água No finalzinho do programa Eu vou dar a benção da água Você também pode ligar para nós 0 operadora 11 3504 5700 Você pode acessar também Aí o nosso site Do Santuário São Judas Tadeu E lá você Também encontra diversas informações Orações Também sobre toda a programação Quero agradecer ao Sidney Oliveira Pelo patrocínio do programa A benção de São Judas Tadeu E também de outros programas Em nome dos padres Do Santuário São Judas Tadeu Obrigado Sidney Oliveira Da Ultra Farma Então por essa parceria Nós temos a possibilidade De chegar em sua casa Todos os dias Você sabe meu irmão Que um programa de televisão É muito caro E graças ao patrocínio Do Sidney Oliveira Da Ultra Farma Nós podemos rezar com você Então reze também pelo Sidney Reze também pela sua família Quero nesse terceiro dia Da nossa novena A São Judas Tadeu Unidos em Cristo Nós nos unimos como irmãos Nós nos unimos nesse instante Quase não sai Nós nos unimos Ao Santo Padre O Papa Francisco E a tantas pessoas Que estão sofrendo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sei que os que confiam no Senhor Renovam as suas forças É tempo de renovação É tempo de renovar as suas forças E nós vamos mais longe É tempo de você sair Desta cama Você que está com depressão Levante Tome um bom banho Coloque uma roupa bonita Ame a você mesmo Você é mulher É uma mulher que nesse instante Está assistindo esse programa Você está enfrentando uma depressão Faz muito tempo E Deus se toca E Deus se toca nesse instante E Deus se toca nesse instante Libertando a sua vida Dessa depressão Você iniciou o seu processo De depressão Por causa de uma desilusão E Deus se toca nesse instante É momento de você se amar É momento de você gostar É momento de você gostar de você mesmo É momento de você descobrir Que tem outras coisas muito importantes Também em sua vida E vamos pedir isso agora A Deus cantando Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Seu amor É o que me com luz Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Eu posso ir Muito além de onde estou Eu quero assumir Essa verdade de Deus Para a minha vida Como padre Mas eu também peço Que você assuma isso Creia que você Pode ir mais longe Saia meu irmão Dessa situação De medo Saia dessa situação De desânimo Saia dessa situação De depressão Saia dessa situação De decepção Vá mais longe Deus Deus está com você Você não está sozinho Você não está sozinho A graça de Deus Se visita nesse instante E eu quero já agradecer A Deus Porque Ele visita Tantas pessoas Quero agradecer a Ti Senhor Porque você está libertando Tantas pessoas De pensamentos de morte Você está libertando Tantas pessoas De tristeza Depressão Nesse terceiro dia Da nossa novena Unidos em Cristo E porque nós estamos Unidos a Jesus Ele nos liberta Ele nos cura E a palavra de Deus É um auxílio Para cada um de nós Como o ramo Não pode dar frutos Por si mesmo Se não permanecer Na videira Assim também Vós Não podereis dar fruto Se não permanecer Diz em mim Aquele que permanece Em mim E eu nele Dará muitos frutos Pois sem mim Nada podeis fazer Sem Deus Nós não podemos nada Mas com Deus Nós podemos tudo E vencemos qualquer situação Assuma essa verdade Para você Tome posse Da palavra de Deus Tome posse Nesse terceiro dia Da novena São Judas Sadeu E eu rezo Entregando A Jesus Nesse terceiro dia Todos os depressivos Entrego ao Senhor Todas as pessoas Que enfrentam situações De decepções Em seus relacionamentos Pessoas que se sentem Muito sozinhas Pessoas que tem Pensamentos de morte De suicídio Eu peço a Jesus A graça da libertação Nesse terceiro dia Da novena Fazemos parte de Cristo Pois somos ramos Da mesma árvore Cujo tronco é Jesus Todo cristão é chamado A viver e permanecer Unido a ele E sem ele Não se faz nada Não se produz frutos Não se tem vida Na alma Significa estarmos mortos Como galho seco E morto É o galho separado Da árvore Que é Cristo São Judas Sadeu Tornou-se um zeloso apóstolo E produziu muitos frutos Do evangelho Porque sempre esteve Unido Com Jesus Eu rezo Nesse instante Por você Diante da imagem De São Judas Sadeu Pedindo a ele Por você Pela sua família Pelas suas necessidades Por todos aqueles Por todos aqueles Que nos pediram orações Senhor Jesus Eu quero permanecer Sempre unido Convosco Na vida nova Que me destes No batismo Senhor Jesus Por intercessão De São Judas Sadeu Quero seguir-vos Em toda a minha vida Apesar de todas As dificuldades Que enfrento E das tentações Que me cercam Para me afastar De vós Bom Jesus Ajudai-me A ser fiel Nesses meus desejos E propósitos Bondoso São Judas Sadeu Aumentai minha fé Em Jesus Defendei-me Do pecado E da tentação Em trocar A vida de Deus Pelos prazeres E coisas Que ocupam Seu lugar Em meu coração São Judas Sadeu Rogai Por nós Pedindo a benção De Deus Sobre a água Mas eu peço Que essa benção De Deus Chegue até o seu coração A sua família Concluindo Esse processo De libertação Que dessa benção De Deus Todo-Poderoso Sobre esta água Sobre a sua vida O Pai O Filho E Espírito Santo Amém Você pode nos acompanhar Todos os domingos Sete horas da manhã Diretamente do Santuário São Judas Sadeu A Missa Ao Vivo Você daqui de São Paulo Venha participar conosco Você de outras regiões Você possa Nos acompanhar E rezar conosco Diretamente do Santuário São Judas Sadeu Que desça sobre você Sobre a sua família A benção A ternura Do coração De Jesus E a proteção Do São Judas Sadeu Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Confiando cada vez mais A nossa vida Sobre a intercessão De São Judas Nós cantamos Confiando a Ele As nossas necessidades E tomando posse Da graça de Deus Na vida de cada um de nós Se chora a nossa alma Premida pela dor A suspirar da calma Derramas com amor São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam Suplicam A paz O amor de Deus São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam Suplicam A paz O amor de Deus